Alô, meus irmãos, bom dia! Que Jesus abençoe a todos nós. Bem, meus queridos irmãos, nesse nosso bate-papo fraterno de hoje, trago até aqui uma reflexão. É que o homem passa a vida inteira lutando contra as circunstâncias em que ele enxerga a causa dos seus males. Quer eliminar circunstâncias adversas na certeza de que ele é infeliz por causa dessas circunstâncias, os fatos externos do mundo objetivo. E ele diz consigo, se eu conseguisse eliminar essa circunstância A, B ou C, se não fosse fulano, cicrano ou beltrano, Eu seria feliz. E devido a essa ilusão fundamental, o homem não alcança a felicidade. Meus queridos irmãos, ninguém pode modificar essencialmente as circunstâncias, os fatos objetivos. Nem é mesmo necessário. A única coisa que podemos e devemos modificar é sua substância subjetiva. humana, nossa atitude em face dos objetos, das pessoas, das circunstâncias. Uma vez modificada essa nossa atitude subjetiva, verificaremos com grande surpresa que as circunstâncias objetivas, os fatos externos, estarão mudados, embora continuem os mesmos, porque ninguém enxerga as coisas assim como são elas, mas sim, assim, como nós somos. Mudada a atitude subjetiva, as coisas objetivas aparecerão mudadas. Está resolvido a questão. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma. Um beijo na alma.